O que é que é o Brasil? O Brasil é o Brasil. A Corte de São Paulo 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 Ele já conhecia É por aqui O pessoal tudo atrás Aí eu achei uma brecha Uma brecha na pedra Uma brecha assim Entrando pra cá Aí nós entramos lá por lá Aqui assim Eu quero um salão A menina agora Por onde? Aqui Passamos na brecha Passamos pra Rio Aí quando nós chegamos lá em Rio Essa terra vem toda leve A gente é meio Mas o mundo por todo o canto Aqueles ventos E estivemos lá Tudinhos da terra Aí viemos embora Tudinhos da terra Aí todo mundo vinha pra cá, tinha jeito da cidade tudo pra ir assistir. Aí eu, um dia eu vou também, mais de pessoal, vou assistir com o Maestro da Torre, talvez não sabiam. Aí que foi o dia nós fomos lá. Hoje eu vou pra Ferreira da Torre. Tem um e outro dia também, o povo daqui tá perdendo. Aí eu disse, hoje que eles foram, se eles foram pra Ferreira da Torre, eu vou também. Aí, depois de manhã, eu disse, ah, isso é uma turma subindo tudo, terra rindo. E andemos, andemos, tem que seguir. Nós chegamos, nós chegamos pela porta deles, a porta deles, aqui pra baixo. Olhava aqui pra baixo. Nós chegamos, nós cantamos aí. Aí, quando eu disse, ah, eu vou entrar. Aí a outra, já vai entrar não que tu entra. Tu entra, tu fica. Aí, isso. Quem entrou foi eu. Não sei quem quisesse entrar. Aí eu entrei, a porta, a porta bem apertadinha. Ela vinha assim. Aqui a gente tava aqui, aqui a gente subia, mas ela bem apertadinha. Aí fui entrando, a porta foi abrindo. Fui entrando, ela foi abrindo, 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 abrindo. E eu entrando, 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 entrando. Até que lá na frente, dentro dela. Lá na frente, ela abriu. Aí eu saí, do outro lado. Ah, eu disse, nunca mais que faço isso. Porque a pedra é encantada. Essa pedra é encantada. Não roubo mais, nunca. Aí um dia eu ia, e do jeito que eu entrei, até assim, ficar comigo lá com o pintado. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aí ela vai falar, na pedra. Na pedra... Eu me esqueço. Lá em cima da pedra, pedra, pedra... Eu me esqueci. Na pedra, menina... Mas, gente, será que não quer que eu pudiga? Sério? Será? Não é? Estou cantando? Após é que eu gostava tanto de cantar e agora não sabia? É... Não sei, cara. Lá em cima daquela pedra, tem, 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 tem... Uma linda princesa encantada, 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 tem, 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 tem... Uma linda princesa encantada... Problema daquela��... ...Athin man daquela, amor de Deus... Já foi aí. Já foi. Já foi aí. Já foi aí. Já foi aí. Já foi aí. Mas ela caminhou cantando essa música tão bonita... ... demais. Tão alegre. Ela tão alegre com a gente e tudo. Opa, nós ficamos com medo. Nunca mais vamos lá. Outra dizia, eu também. Outra dizia, eu também não vou mais. Não sei lá. A linha dela, já faz muitos anos. Ela via a mente que ela trabalhava. Trabalhava muito ali. Nós morávamos naquela casa. Ela trabalhava de noite. E era o trabalho mais de beleza do mundo. Estudo cantando e dançando. Era lindo, lindo, lindo. Essa corrente desde o rio trabalhar. Desenrola essa corrente desde o rio trabalhar. Essa corrente desde o rio trabalhar. É a ponta da mamãe. de forma com a mãe de Desenrola essa morse É a ponta da cap. De forma com a mãe rapida. Eu dabeio escudo. De forma com a mãe de forma com a mãe de naquele jeito. Eu utilizarei percebido o Renato, eu também viaho örncio, eu também que ela é snipercofim – Música As matas lhes estavam escuras Quando o luar clareou As matas lhes estavam escuras Quando o luar clareou Mas quando vi a voz do meu povo Todos os índios aqui chegou Mas quando vi a voz do meu povo Todos os índios aqui chegou Todos os índios aqui chegou Porque ele é rei Ele é rei Ele é rei Ele é rei Na Jurema Ele é rei Ele é o rei dos índios Que balança a aldeia Ele é chefe de trigo Tem a pele vermelha Ele é chefe de trigo Tem a pele vermelha Mas ele é rei dos índios Que balança a aldeia Ele é chefe de trigo Tem a pele vermelha Ele é chefe de trigo Tem a pele vermelha Oito pisar caboclo na aldeia tem Chegou o rei dos índios Para trabalhar Oito pisar caboclo na aldeia tem 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 Pisa devagar, pisa devagarinho na folha do Jurema Pisa devagar, pisa devagarinho na folha do Jurema Eu tava lá na mata, rastejando, índio guerreiro passando e chamando Eu tava lá na mata, rastejando, índio guerreiro passando e chamando Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa devagar, pisa devagarinho na folha do Jurema Pisa, pisa devagarinho na folha do Jurema Quem manda na mata é eu Pois a boca da mata Quem manda na mata é eu É eu, é eu, é eu A boca da mata Quem manda na mata é eu É eu, é eu, é eu Quem manda na mata é eu É eu, é eu, é eu Quem manda na mata é eu É eu, é eu, é eu É eu, é eu, é eu É mar, é mar, é mar É mar, é mar, é via É mar, é mar, é mar É mar, é mar, é via E oi balança, menino, não deixa parar Olha a jangada na risca do mar E oi balança, menino, não deixa parar Olha a jangada na risca do mar Oi balança, menino, não deixa parar Olha a jangada na risca do mar Oi balança, menino, não deixa parar Olha a jangada na risca do mar Trabalhar, fazer, por toda a nação Eu quero ver os parentes lutando pela demarcação Eu quero ver os parentes lutando pela demarcação Eu quero ver os parentes lutando pela demarcação Trabalhar, fazer, por toda a nação Trabalhar, fazer, por toda a nação Eu quero ver os meus índios lutando pela demarcação Eu quero ver os parentes 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 lutando pela demarcação Obrigado.